Boa tarde, daremos início ao sorteio de credenciamento número 1-2023 do edital 1-2022 da SFE Anel de apoio ao Anel na modalidade de fiscalização do serviço de eletricidade. Estão presentes servidores representantes da Secretaria Geral do Anel, da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade e da Superintendência de Licitação e Controle de Contratos e Convênios. O custo total previsto para o sorteio é de R$ 615.840,00, com 15 demandas. O edital número 1-2022 entrou em vigência em novembro de 2022 e apresenta algumas novidades em relação ao edital anterior. Conforme o item 7.12 do edital número 1-2022, informamos que as demandas serão distribuídas entre as empresas credenciadas por meio do processo de seleção aleatória, garantindo a participação de todas as credenciadas em condições isonômicas nos termos do regulamento do credenciamento da Anel vigente. Desde cada demanda, as áreas de conhecimento serão sorteadas em ordem de quantidade de homem-hora decrescente. Para fins específicos do sorteio, a área de conhecimento por maior ou meia hora corresponderá à principal área para suprimento da demanda. Afim de tornar mais eficiente a gestão dos trabalhos por parte da SFE e aumentar a segurança no compartilhamento de dados e informações e reduzir o risco da contratação, a empresa vencedora da primeira área de conhecimento, sorteada por uma demanda, terá prioridade para receber as demais áreas de conhecimento da mesma demanda, caso esteja habilitada para sua execução e ainda não tenha sido sorteada na rodada vigente de cada área de conhecimento respectiva. Caso a empresa sorteada não esteja credenciada para as demais áreas de conhecimento ou já tenha participado das respectivas rodadas anteriores, o sorteio continuará normalmente até que todas as áreas de conhecimento sejam supridas. O presente digital possui atualmente 18 empresas credenciadas. Estão aptos a participar do sorteio número 1-2023 das seguintes empresas. Zil Machos, Ed Sousa, Argos Engenharia e Consultoria SS LTDA, Ata Energias LTDA, Cenergeo Comércio e Consultoria em Sistemas Energéticos LTDA, CMBR Engenharia LTDA, Copenji Engenharia LTDA, Dinamo Energia LTDA, Eneson Goulas Sociedade Individual de Advocacia, FK Consultoria e Serviços de Engenharia LTDA, G Susteras Acessoria, GEITRAN Consultoria e Planejamento LTDA, IM3 Projetos e Serviços LTDA, J Nogueira Engenharia e Consultoria e Representação Comercial LTDA, MCPA Engenharia LTDA, NRM Estatística SS, Pacto Consultoria e Gestão de Energias LTDA, Róbica Engenharia e Consultoria Elétrica LTDA, CETRA Soluções LTDA. Informamos que a empresa CETRA Soluções LTDA declarou-se impedida de participar do sorteio das demandas 5 e 6 em função de ter prestado nos últimos 12 meses serviços referidos a agentes. Inicialmente, sortearemos os números correspondentes a cada credenciada para este sorteio. Desse modo, temos que cada número representa uma empresa. Bola 1, bola 2, bola 3, bola 4, bola 5, bola 6, bola 7, bola 5, bola 6, bola 7, Bola 1, bola 8, bola 9, bola 10, bola 11, bola 12, bola 13, bola 14, bola 15, bola 15, Bola 16, bola 17 e bola 18. Vamos sortear qual bola corresponderá a cada empresa. Dilma José de Souza ficou com a bola 7. Argos Engenharia e Construtoria ficou com a bola 5. Ata Energias ficou com a bola 4. Senegel Comércio e Construtoria em Sistemas Energéticos. Com a bola 3. CMBR Engenharia e LTDA. Com a bola 9. Copengue ficou com a bola 6. Dinamo Energia. Bola 13. Enerson Goulart, Sociedade Individual de Advocacia. 16. FK, Construtoria e Serviços de Engenharia. Bola 8. G Sosteras, Acessoria. Bola 10. G EITRAN, Consultoria e Planejamento. Bola 17. IM3, Projetos e Serviços. Bola 2. J Nogueira, Engenharia, Construtoria e Representação Comercial. Bola 14. MCPA, Engenharia. Bola 15. NRM, Estatística. Bola 11. Pacto, Construtoria e Gestão de Energia. Bola 18. Róbica, Engenharia e Consultoria e Construtoria Elétrica. Bola 1. E a CETRA. Bola 12. Passamos, então, para o sorteio. A demanda 1 tem duas áreas de conhecimento, a área de proteção e controle e a área de manutenção e distribuição de rede básica. Vamos para o sorteio da área 1. As empresas participando dessa rodada são a CMBR, Engenharia, a Dinamo Energia. Bola 13. A FK, Consultoria e Serviços e Engenharia. A G EITRAN. Espera aí. Vamos... 13. FK, Consultoria e Serviços. Bola 8. G EITRAN, Consultoria e Planejamento. Bola 17. J Nogueira, Engenharia e Consultoria. Bola 14. E MCPA, Engenharia. Bola 15. Vamos ao sorteio da área de conhecimento 1. da demanda 1. Bola 8. A FK, Consultoria e Serviços e Engenharia. Ficou com a área 1, da demanda 1. Bola 8. Bola 8. Conforme o item 7.2.4 do edital nº 1. 222, a empresa também recebeu a área de conhecimento 2. FK, Consultoria e Serviços e Engenharia. Passamos então para a demanda 2. A demanda 2 só tem uma área de conhecimento. As empresas participando dessa rodada são a Zilma, José de Souza. Bola 7. Argos, Engenharia e Consultoria. Bola 5. Ata Energias. Bola 4. A Cenergel, Comércio e Consultoria e Sistemas Energéticos. Bola 3. A CMBR, Engenharia. Bola 9. A Dínamo Energia. Bola 13. A FK, Consultoria e Serviços de Engenharia. Bola 8. A GITRAN, Construir e Planejamento. Bola 17. A IM3, Projetos e Serviços. Bola 2. A MCPA, Engenharia. Bola 15. A Pacto, Consultoria e Gestão de Energia. Bola 18. A Hobbit, Engenharia e Consultoria. Bola 1. E a CETRA, Soluções, LTDA. Bola 12. Vamos só sortear, então, da Demanda 2. Bola 17. GITRAN, Consultoria e Planejamento. Passamos, então, para a Demanda 3. Essa demanda só tem uma área de conhecimento, regulação aplicada à fiscalização comercial, serviços comerciais de distribuição de energia elétrica. Vamos aguardar a retirada das bolas. As empresas que participarão da rodada 3 são Zilmar, José de Souza. Bola 7. Argos, Engenharia e Consultoria. SS, Bola 5. ATA, Energias, LTDA. Bola 4. CNGEL, Comércio e Consultoria e Sistemas Energéticos. Bola 3. CMBR, Engenharia. Bola 9. Dinamo, Energia. Bola 13. FK, Consultoria e Serviços de Engenharia. Bola 8. IM3, Projetos e Serviços. Bola 2. MCPA, Engenharia e LTDA. Bola 15. Pacto, Consultoria e Gestão de Energia. Bola 18. ROBC, Engenharia e Consultoria Elétrica. Bola 1. e CETRA, Soluções, Bola 12. Vamos ao sorteio da demanda 3. Bola 4. A sorteada foi a ATA, Energias, LTDA. Foi com a demanda 3. Vamos ao sorteio da quarta demanda. Essa demanda tem duas áreas de conhecimento. A área de proteção e controle. E a área de conhecimento de operações. Vamos sortear a área 1. A área de conhecimento 1. Desculpa. Desculpa, pessoal. Vamos colocar... As empresas participantes dessa rodada são a CMBR Engenharia, Bola 9. A Dinamo Energia, Bola 13. A GEITRAN, Consultoria e Planejamento, Bola 17. A Jota Nogueira, Engenharia e Consultoria, Bola 14. A MCPA, Engenharia, Bola 15. Vamos ao sorteio da área 1, da demanda 4. Bola 13. A Dinamo Energia, LTDA. 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 Vamos sortear a área 2. Já tinha tirado? Então, vamos lá. A CMBR engenharia bola 9. A FKA consultoria bola 8. A JITRAN consultoria e planejamento bola 17. A JNG engenharia bola 14. A MCPA engenharia bola 15. E a ROBC engenharia e consultoria bola 1. Vamos ao sorteio da área 2. Da demanda 4. 15. MCPA engenharia LTDA. Vamos para demanda 5. Essa demanda só tem uma área de conhecimento. Regulação aplicada à fiscalização comercial e serviços comerciais de distribuição de energia elétrica. As empresas que vão participar dessa rodada são a Zilmar, José de Souza, bola número 7. Argos engenharia e consultoria bola 5. CENGEL comércio e consultoria em sistemas energéticos bola 3. CMBR engenharia bola 9. DINAMO energia bola 13. FKA consultoria e serviços de engenharia bola 8. IM3, perdão, projetos e serviços bola 2. MCPA engenharia bola 15. Pacto, consultoria e gestão de energia bola 18. E a ROBC engenharia e consultoria elétrica bola 1. Vamos ao sorteio da demanda 15. Oh, demanda 15. Demanda 5, perdão. As setras soluções LTDA não pode parar. Está impedido por conflito de interesse. Bola 18. A Pacto, consultoria e gestão de energia. A ROBC ficou com a demanda 5. Vamos, então, para o sorteio da demanda 6. Também só tem uma área de conhecimento. As setras soluções LTDA também não pode parar, por conflito de interesse. O assunto é a regulação aplicada à fiscalização comercial, Serviços Comerciais de Distribuição de Energia Elétrica. As empresas participantes da rodada são Zilmar, José de Souza, bola 7. Argos Engenharia e Consultoria, bola 5. Cenergel, Comércio e Consultoria em Sistemas Energéticos, bola 3. CMBR Engenharia, bola 9. Dinamo Energia, bola 13. FK, Consultoria e Serviços de Engenharia, bola 8. E M3, Projetos e Serviços, bola 2. MCPA, Engenharia, bola 15. Róbica, Engenharia e Consultoria Elétrica, bola 1. Vamos ao sorteio da demanda 6. Bola 1, Róbica, Engenharia e Consultoria. Ficou com a demanda 6. A demanda 7. Essa tem duas áreas de conhecimento. A área de Operações e a área de Manutenção de Substração de Rede Básica. Eu sorteio da área 1. Operações, as empresas participantes são a CMBR Engenharia, bola 9. FK, Consultoria e Serviços de Engenharia, bola 8. GITRAN, Consultoria e Planejamento, bola 17. Jota Nogueira, Engenharia e Consultoria, bola 14. E Róbica, Engenharia e Consultoria Elétrica, bola 1. Vamos ao sorteio da área 1. Bola 8, FK, Consultoria e Serviços de Engenharia, TDA. Focar a área 1. Peraí, 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 ela está atirando. Vamos ao sorteio da área 2. Manutenção de Substração de Rede Básica, as empresas participantes são a CMBR Engenharia, bola 9. Dinamo Energia, bola 13. GITRAN, Consultoria e Planejamento, bola 17. Jota Nogueira, Engenharia, bola 14. MCPA, Engenharia, bola 15. E Róbica, Engenharia, bola 1. É, qual? Bola 15, MCPA Engenharia. Vamos ao sorteio da demanda 8, com duas áreas de conhecimento, a área de operações e a área de manutenção de Substração de Rede Básica. Passamos para o sorteio da área 1. Área de Operação 1, as empresas participantes são a CMBR Engenharia, bola 9. GITRAN, Consultoria e Planejamento, bola 17. Jota Nogueira, Engenharia, bola 14. Róbica, Engenharia e Consultoria Elétrica, bola 1. Vamos ao sorteio da área 1, da demanda 8. Róbica, bola 17. Conforme o item 7.2.5, não, é não, é 7.2.4, no edital a empresa recebe também a área de conhecimento 2. Então, ficou com a GITRAN, Consultoria e Planejamento LTA, as duas áreas de conhecimento da demanda 8. Partimos para a demanda 9. As duas áreas de conhecimento também, a operações, área 1. E a área de conhecimento 2, manutenção da Substração de Rede Básica. As empresas participantes do sorteio de operações, área 1, são a CMBR Engenharia, bola 9. Jota Nogueira, Engenharia, bola 14. E a Róbica, Engenharia e Consultoria Elétrica, bola 1. Bola 14, Jota Nogueira, Engenharia e Consultoria, área 1. Da demanda 9. E conforme o item 7.12.4, do edital nº 1.2002, a empresa Jota Nogueira, Engenharia e Consultoria, também recebe a área de conhecimento 2 dessa demanda. O sorteio da área 10, é a demanda 10. Essa só tem uma área de conhecimento. Regulação aplicada à fiscalização comercial, serviços comerciais de distribuição de energia elétrica. As empresas participantes dessa rodada são Zilmar, José de Souza, bola 7. Argos Engenharia e Consultoria, S.A.S., bola 5. CNEGEL, Comércio e Consultoria e Sistemas Energéticos, bola 3. CMBR Engenharia, bola 9. Dynamo Energia, bola 13. FKA, Construir e Serviços de Engenharia, bola 8. IM3, Projetos e Serviços, bola 2. MCPA, Engenharia, bola 15. CETRA Soluções, bola 12. O sorteio da demanda, 10. Bola 8. FKA, Consultoria e Serviços de Engenharia, FKA, Demanda 10. Demanda 11. Só uma área de conhecimento. Regulação aplicada à fiscalização comercial, serviços comerciais de distribuição de energia elétrica. As empresas participantes dessa rodada são Zilmar, José de Souza, bola 7. Argos, Engenharia e Consultoria, bola 5. CNEGEL, Comércio e Consultoria e Sistemas Energéticos, bola 3. CMBR Engenharia, bola 9. Dinamo Energia, bola 13. IM3, Projetos e Serviços, bola 2. MCPA, Engenharia, bola 15. CETRA Soluções, bola 12. CETRA Soluções, bola 13. Sorteio da demanda 11. NÃO DA 13. Bola 11. CETRA Solução, bola 11. CETRA Soluções, bola 11. Bola 12. IM3, Projetos e Serviços. CETRA Soluções, bola 11. DEMANDO 11. DEMANDO 11. demanda 12 temos duas áreas de conhecimento, a área de operações área 1 e a área de proteção e controle, área 2 as empresas participantes da rodada da área 1 são a CMBR engenharia, bola 9 e a ROP engenharia e consultoria elétrica, bola 1 ROP engenharia, bola 1 os participantes da rodada da área 2 são a CMBR engenharia e LTEDA, bola 9 GITRAN consultoria e planejamento LTEDA, bola 17 J. Nogueira engenharia, bola 14 MCPA engenharia, bola 15 BOLA 15 BOLA 15 MCPA engenharia para focar na área 2 da demanda 12 A demanda é 13. A demanda é 13, tendo em vista o equilíbrio do placar, demanda é 13, será distribuída para a empresa CMBR Engenharia, na qual não havia recebido demanda referente a essa área de conhecimento. E conforme o item 7.12.4 do edital número 1-2002, a empresa CMBR Engenharia também recebe a área de conhecimento 2 dessa demanda, demanda 13. Passamos então para a demanda 14. Essa também tem duas áreas de conhecimento, a área 1, operações. E a área 2, manutenção de substação de rede básica. Na área 1 estão as empresas participantes, são a CMBR Engenharia e TDA, bola 9. FCA Consultoria e Serviço de Engenharia, bola 8. GITRAN Consultoria e Planejamento, bola 17. J. Nogueira Engenharia e Consultoria, bola 14. MCPA Engenharia e Engenharia, bola 15. ROPE Engenharia e Consultoria e Elétrica, bola 1. Bola 17, GITRAN Consultoria e Planejamento, coloca a área 1 da demanda 14. Para a área 2, vão participar para a CMBR Engenharia, bola 9. DINAMO Energia, bola 13. ROPEC Engenharia, bola 1. Vamos fazer sorteio da área 2, da demanda 14. BOLA 1, ROPEC Engenharia e Consultoria e Elétrica, com a área de conhecimento 2, da demanda 14. Vamos para a demanda 15, com duas áreas de conhecimento, a área de implantação de empreendimentos. Só tem uma? A demanda 15, só tem uma área de conhecimento, e vamos participar desse sorteio da CMBR Engenharia, bola 9. COPE Engenharia, bola 6. FK Consultoria e Serviços de Engenharia, bola 8. GITRAN Consultoria e Planejamento, bola 17. JOTA Nogueira Engenharia e Consultoria, bola 14. IMCPA Engenharia, bola 15. E ROPEC Engenharia e Consultoria, bola 1. Vamos fazer sorteio da demanda 15. BOLA 8, FK Consultoria e Serviços de Engenharia e a LTVA. O placar atualizado será disponibilizado a todos os credenciados, junto com a ata. Dessa forma, declaro encerrado o primeiro sorteio de 2023, do edital de credenciamento 1, 2023. 1 de 2022, da Superintendência de Física e Pensão do Serviço de Eletricidade. Muito obrigado, muito boa tarde. Obrigado. Obrigado.